O amor, veja só o açaí, desapareceu, é o fim da bandeira vermelha na terra. Pelo amor de Deus, o que faremos nós dois aqui na Ralé? Pelo amor de Deus, o que faremos nós dois aqui na Ralé? Égua, que raiva, tudo isso é irritante, égua, não tem canso pra gente chupar, nem o rio, nem o ânimo, nem o pintar. Chama a Vera e pergunta por que não há nada mais. Decidi-lhe esse frete, sem boca roxa, eu não quero essa foto não, veja bem o amor, é o fim da voçada na terra. Diz que o amor e o zebra vem estar. E você vem da égua, égua, a broca foi na última estronave, égua, não tem caroço pra gente chupar, sem nada pra comer. Joga fora até a punha, assim não há nada mais. Já que a gente faz, deixa eu te dar. Égua, vida, vida, vida. Não lembro, que nem tudo que tá. Chama a Vera e linda o muda por quê, não lина para mais. E você me dá algo, tem que ter que também algo para todos vocês. É lá!